É, meu amigo, fica de olho, porque a bandidagem tá solta. Ó, a Polícia Civil, por meio da primeira DP, conseguiu nesta quarta-feira também elucidar um furto e recuperar um televisor de 32 polegadas que teria sido subtraída no domingo em uma casa lá no Jardim Primaveril. E o autor do crime foi levado para a delegacia junto com o suspeito, o tio, que teria comprado a TV furtada pelo sobrinho. Rapaz, é aquela coisa, né? Tirar proveito. Eita! Deixa o Alfredo contar pra gente. Alfredo! Olá, Israel. Bom dia pra você, bom dia a todos. Isso mesmo, Israel. Furto qualificado, aonde o cidadão denunciou o próprio tio por participar desse crime. O crime teria ocorrido no domingo, quando uma casa ali no Jardim Primaveril teria sido invadida por criminosos e levado uma televisão 32 polegadas. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil, que foi às ruas de Três Agosto para levantar informações. Durante esse trabalho investigativo, os policiais conseguiram descobrir quem seria o principal suspeito de ter invadido a residência e furtado a televisão. Os policiais fizeram contato com o suspeito, um homem de 44 anos, que confessou o crime para os policiais, que teria entrado na casa, furtado o televisor e, posteriormente, vendido a televisão para um tio, um homem de 53 anos, que teria pago um valor abaixo do mercado e esse dinheiro o suspeito teria utilizado para poder comprar entorpecentes. Os policiais foram até a casa desse homem de 53 anos, aonde fez contato com ele e o mesmo confessou que teria pago um valor muito abaixo de mercado pelo televisor e estaria com o televisor na residência, e que já suspeitava que o sobrinho teria furtado o televisor por ser um dependente químico. O televisor foi recuperado, os dois homens recebeu voz de prisão, foram levados para a delegacia, aonde responderam aos inquéritos feitos pelos policiais e os mesmos agora vão ser processados na justiça. Foram libertados para poder responder ao processo em liberdade por conta do crime de furto qualificado, a qual o homem de 44 anos é acusado e o tio dele, 53, que vai responder pelo crime de receptação. A sorte da vítima é o trabalho rápido da polícia civil, conseguiu recuperar esse televisor e não ficar no prejuízo. Agora vai ficar para a promotoria fazer a acusação e a justiça analisar o caso desses dois homens. Sabemos que o furto é um crime de menor potencial ofensivo, o que faz as vítimas desse crime ficarem indignadas às vezes com a situação dos mesmos, os autores desses crimes saírem pela porta da frente da delegacia para responder o processo em liberdade. Saírem.